Olá, tudo bem? Bom, a gente vai nesse momento trabalhar conceitos de geopolítica. A geopolítica é a parte da geografia que estuda a relação entre os países, o que foi a ordem mundial do pós-guerra. Mas por que eu preciso saber disso? Simples, para compreender o mundo hoje é necessário compreender como o mundo se organizou. Após a Segunda Guerra Mundial, verificamos a consolidação de duas potências que defendiam o modelo econômico, político, social, ideológico, diferentes. De um lado você tinha um capitalismo que buscava a sua redenção desde a crise de 1929. Do outro lado você tinha um socialismo que sempre ambicionou sua ampliação. Entre esses dois modelos, devido a suas contradições, surgiu um permanente estado de tensão que se iniciou no final da década de 40 e se prolongou até o final da década de 80. Esse permanente estado de tensão eu vou chamar a partir de agora de Guerra Fria. A Guerra Fria estará presente ao longo de todo esse tempo e em todas as partes do mundo, de maneira direta ou indireta, sentirão suas consequências. Eu posso fazer uma análise regionalizada, isto é, demonstrar de que forma a Guerra Fria esteve presente em cada uma das porções do mundo. Num primeiro momento eu vou falar da Europa, beleza? A Europa sobre a Guerra Fria, bom, ela assistirá ao surgimento da Cortina de Ferro. O que foi a Cortina de Ferro? Ela foi uma linha que dividia a área de influência do bloco socialista, isto é, países que assimilaram o modelo socialista e os países que consolidaram o modelo capitalista. Ela vai fortalecer inclusive o conceito de Europa Oriental e Europa Ocidental. Podemos também perceber que o mundo bipolar, além de dividir o continente europeu, dividiu países, como foi o caso da Alemanha, que teve seu território dividido, surgindo a Alemanha Oriental Socialista e a Alemanha Ocidental Capitalista. Essa divisão inclusive atinge a cidade de Berlim, onde é construído o famoso Muro da Vergonha. Também podemos destacar a criação de alianças militares, cujo objetivo era demarcar as respectivas áreas de influência dessas superpotências no continente europeu. De um lado, você tinha a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, com membros capitalistas. Do outro lado, você tinha o Pacto de Varsóvia, com membros socialistas. Eu poderia citar aqui outras consequências, mas escolhi essas para que você entenda que a história da Europa, do pós-guerra, ela é atravessada pela bipolaridade. Tranquilo? Bom, agora eu vou falar da América Latina. A América Latina sempre foi um quintal dos Estados Unidos desde a doutrina moral. No entanto, no final da década de 50, surge o primeiro país socialista das Américas. A Revolução Cubana foi interpretada como uma verdadeira afronta aos interesses dos americanos, porque Cuba é um arquipélago caribenho praticamente na costa dos EUA. Além disso, temia-se o famoso efeito dominó, isto é, que outros países copiassem o modelo cubano. Esse temor era compartilhado pelas elites que controlavam os países da região e que já assistiam movimentos com uma ampla agenda de reivindicações sociais e contestações políticas. A partir daí, preste atenção, não é difícil compreender que interesses externos, somados a interesses internos, irão apoiar regimes ditatoriais que pudessem frear o avanço do socialismo no continente. Então, a década de 60 e 70 marcarão o surgimento de várias ditaduras civis e militares pró-Estados Unidos. Eu posso citar o Brasil, Argentina, Chile, o Paraguai. O que é digno de registro é que boa parte dessas bandeiras eram legítimas. Elas queriam mais participação política, maior acesso à educação, saúde e reforma agrária, porém foram interpretadas como demandas socialistas que queriam tomar o poder. E a África? Bom, a África até a Segunda Guerra Mundial era um continente dominado por países europeus, desde o imperialismo do século XIX. No entanto, no final da Segunda Guerra Mundial, boa parte dos países europeus estavam literalmente arrasados. Isto abriu espaço para o surgimento de lideranças étnicas que exigiam a emancipação. Isso não foi difícil obter, tanto é verdade que na década de 50 e 60 marcam o surgimento de diversos países africanos independentes. O problema é que esse processo de emancipação se deu no contexto da Guerra Fria. Ora, o que isso significa? É que, num primeiro momento, as diversas etnias lutaram juntos contra o domínio estrangeiro. Mas, num segundo momento, se viram divididas, pois foram fortemente armadas pelas superpotências que esperavam aumentar suas respectivas áreas de influência através da vitória étnica que apoiavam. A Guerra Fria foi dolorosa para a África. E a Ásia? A Ásia? Vamos assistir na Ásia algo extremamente interessante. A China, logo após a Segunda Guerra Mundial, se tornou um país socialista. Isso passou a assustar os americanos porque achavam que, se não tomassem providências, a Ásia se tornaria um continente socialista. Sim, nós temos aí, novamente, o efeito dominó. A partir daí, de maneira direta e indireta, passaram a realizar ações para neutralizar as ambições de Moscou na região. Como consequências dessa intervenção, temos a fragmentação das Coreias, que vão reproduzir o modelo alemão da bipolaridade. Após sangrentos conflitos surge a Coreia do Norte Socialista e a Coreia do Sul, capitalista. Embora os ventos da Perestroika e da Grasnost tenham unificado as Alemanhas, as Coreias até hoje encontram-se divididas. Com relação à intervenção direta, destacamos também a desastrosa intervenção no Vietnã, onde os americanos perderam mais de 50 mil soldados e não impediram que o Vietnã se tornasse um país socialista. Digno de registro foi o apoio imediato ao Japão. O apoio estava ligado ao contexto da Guerra Fria, pois a posição geográfica do arquipélago japonês era estratégica para operações militares no Sudeste Asiático. Além, é claro, da reconstrução do Japão se daria dentro da lógica do capitalismo. A Guerra Fria também esteve presente em outras dimensões. Destaco a vitrine que foi o espaço. A corrida aeroespacial foi realizada com duplo objetivo. De um lado, para mostrar ao seu ponente o grau do seu desenvolvimento tecnológico. Do outro, havia necessidade de obter know-how para lançamento de mísseis balísticos nucleares intercontinentais. A corrida armamentista é hoje o mais assustador legado da Guerra Fria. Tanto americanos como russo possuem ogivas nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. Trágico isso. É interessante também destacar a criação de um movimento que apresentava uma alternativa à bipolaridade. Na década de 50, é realizada a Conferência de Bandung. Surge o conceito de países não alinhados. É verdade que ela não foi adiante, mas a simples reunião já demonstra que o mundo bipolar podia acomodar outros países. Então, eu dei um painel básico para que você entenda como a Guerra Fria vai dominar a ordem mundial durante várias décadas. Eu vou colocar também aqui no nosso cantinho o endereço do site e lá a gente vai ter uma série de exercícios sobre tudo o que eu falei. muita coisa interessante foi dita e a gente precisa resgatar a partir de exercícios que vão ampliar todo esse debate que a gente trouxe agora. Espero ter ajudado. Até lá. Um abraço.